Nova Era Games, o lugar certo pra você que tá pensando em garantir o seu console ou jogo em mídia digital pelo menor preço. Acesse já, é o primeiro link na descrição. Fala aí, molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manuel, bivão comigo pra mais um vídeo, galera. No vídeo de hoje eu vou estar falando pra vocês um dos principais, se não o principal motivo pelo que ainda não vemos os times brasileiros licenciados no FIFA 18, pessoal. Bom, nós já sabemos disso há um bom tempo, dessas coisas que acontecem já há não sei quantos anos. Só que, mano, o que aconteceu essa semana foi pra decretar e pra sacramentar uma coisa que já suspeitávamos, que o FIFA não terá o Brasileirão por muitos e muitos anos. É uma coisa que realmente, mano, essa coisa que aconteceu é muito grave. Então se você não tá entendendo nada, mano, fica até o final do vídeo que você vai entender. Também se você já viu, porque eu voltei de viagem hoje, então eu já vi que alguns youtubers também já gravaram. Fica até o final que eu vou dar a minha opinião, beleza? Então, mano, deixa o seu like gostei aí embaixo pra estar me ajudando demais na divulgação desse vídeo. Também se esqueça de se inscrever aí embaixo pra não perder os próximos vídeos de informação. E se eu tiver mais informações sobre esse caso, eu também vou trazer pra vocês. Então, mano, vamos lá começar. Bom, como a maioria de vocês já suspeitava, o que eu tenho pra falar nesse vídeo não é muito diferente do que já vimos nas outras versões, que são jogadores do Campeonato Brasileiro processando a eSports, alegando que a eSports utilizaram a imagem desses jogadores de forma indevida e sem pedirem autorização pelo mesmo. Só que dessa vez, pessoal, esses processos não estão só entre os jogadores e a produtora. Mas agora, dessa vez, o Sindicato dos Atletas de São Paulo está pedindo uma indenização milionária para a eSports. Simplesmente só por esse motivo da eSports ter utilizado a imagem desses jogadores sem a devida autorização, pessoal. E a eSports diz que isso não é verdade. Então, eles vão para os tribunais para decidir isso. Bom, eu vou ler um pequeno trecho do artigo que foi publicado no Globo Sports. Bom, abre aspas. O Sindicato dos Atletas de São Paulo ajuizou a ação coletiva em que cobra a indenização da produtora eSports. Responsável pelos jogos FIFA e FIFA Manager, a causa foi dado valor de 50 milhões de reais para ressarcir jogadores que tiveram, na visão da entidade, suas imagens utilizadas sem a autorização dos games, pessoal. Bom, é claro que todo esse dinheiro e toda essa quantia de 50 milhões de reais não se adequam apenas a uma versão do jogo. Mas, segundo eles, desde 2004, que a eSports está utilizando a imagem dos jogadores do Campeonato Brasileiro sem a autorização pelos mesmos. E por isso que esse sindicato está pedindo essa multa, mano, simplesmente absurda. E a Konami também, embora esteja um pouco melhor nessa situação, a situação deles também não é muito diferente. Porque a Konami já também está sofrendo processos de muitos e muitos jogadores brasileiros. Muitos aqui também que eu sei, só que eu vou preferir não citar o nome deles nesse vídeo. Bom, pessoal, não generalizem, ok? Porque não são todos jogadores do Brasileirão que são dessas formas, que gostam de processar aí para simplesmente sair por cima. Inclusive, eu estou até deixando um card aqui onde eu falo a real situação de alguns jogadores do Brasileirão que tinham vontade de aparecer no FIFA. Então, dá uma olhada nesse vídeo depois que vale muito a pena. Bom, o que aconteceu? Um momento vocês podem me perguntar, mano, mas não é desde o FIFA 15 que não temos jogadores brasileiros, nem no FIFA, e alguns também não estão presentes no PES? Bom, pessoal, alguns desses jogadores que estão processando e que não autorizam que essas produtoras utilizem suas imagens no jogo, como vocês sabem, ele vem com uma imagem genérica, ou seja, a produtora dos games viu que aquele jogador não quis dar imagem dele, então botou um jogador que seria ele no caso, só que com outro nome e uma aparência genérica. Só que muitos jogadores que veem o que está acontecendo e querem aproveitar essa situação para processar eles falando que utilizaram a imagem dele sem autorização. Bom, mesmo estando com o nome genérico e com a aparência um pouco genérica também, eles enxergam que aquele jogador é o jogador dele e é ele ali sendo representado no jogo, pessoal. Eu sei que isso é meio estranho e é meio difícil de acreditar, mas tem muitos jogadores que estão processando a EA Sports por esse motivo, e a Konami também, é claro. É claro que são simplesmente jogadores babacas, jogadores que estão processando por esse motivo eu não tenho acesso aos nomes deles, mas são jogadores muito babacas, né, cara, porque querem extirquer essas empresas de games e essas produtoras por coisas ridículas, né. E agora essa situação realmente está se encaminhando para onde nós nem sabemos onde pode terminar essa história, porque atualmente, sem esse sindicato estar ajudando e estar ao lado de alguns jogadores, mano, já são conseguidos valores astronômicos pelos jogadores que vencem esses processos. Tem jogador que consegue até 20 mil reais em cima dessas produtoras, alegando que eles utilizaram a sua imagem de forma indevida. E agora com esse sindicato ao lado desses jogadores que estão processando essas produtoras, podem rolar muitos mais processos e com valores ainda maiores, pessoal. Bom, agora eu vou explicar as produtoras, Konami e EA, pessoal. A Konami está, ainda assim, tentando licenciar o nosso campeonato. A EA, por enquanto, pelo jeito, pelo que me parece, realmente está certa de não ir atrás de negociar com esses jogadores brasileiros, porque vemos que muitos deles não querem aparecer no jogo e processam essas produtoras. Então, realmente, eu acho um pouco arriscado dessas empresas e essas produtoras investirem no Brasil agora. Pelo menos o FIFA até existiu um FIFA Pro, que é a mesma coisa que tem lá nos outros países, que quando um time assina um contrato com a produtora, simplesmente EA licencia automaticamente tudo. Mas, por enquanto, aqui no Brasil não é assim. É bom que esteja genérico mesmo, pessoal. Não é por nós que estamos jogando, mas é pela própria produtora e pelos jogadores mercenários que acabam processando eles por motivos inúteis. E isso que eu estou falando para vocês, esse sindicato que nós estamos precisando urgentemente, onde assine com o time e automaticamente licencie os jogadores, e estamos precisando urgentemente para simplesmente acabar com essa novela, onde os jogadores processam as produtoras de games. O que poderia acontecer? A EA Sport já assinar com o time e já ter todos os jogadores licenciados. A EA Sport dando um tal valor e dividindo entre toda a equipe. E toda a equipe de acordo, toda a equipe aparece no jogo. Isso seria a real solução. Mas, por enquanto, que não temos isso. Não sei quanto tempo até vai demorar para termos isso. É bom que não tenhamos mesmo os jogadores brasileiros licenciados. E é por esse motivo também que os jogadores brasileiros estão genéricos no PSM 8 atualmente. Sim, pessoal. É porque, simplesmente, no contrato de imagem de alguns jogadores apresentaram alguns problemas. Alguns problemas que vocês me entendem podem até levar alguns desses jogadores processarem a Konami. Por isso que a Konami foi esperta, removeu esses jogadores dos times para caso algum jogador veja essa brecha e acabe processando a Konami. Então, eles resolveram fazer isso para evitar a mesma coisa que vem acontecendo com a EA Sport, que é a produtora rival deles. E acabar perdendo milhares, se não milhões de reais em cima desses processos. E, bom, pessoal. É isso. É essa a real situação do campeonato brasileiro nos dois jogos, no caso. No FIFA e no PS, que eu citei um pouco também nesse vídeo. Agora, vemos que os jogadores também não são nenhuma flor que se cheire. Não todos, pessoal. Não generalizem, pelo amor de Deus. Porque, como eu já citei, são jogadores que têm vontade, sim, de aparecer nos jogos. E outros, simplesmente, pode ser até que eles tenham alguma vontade. Só que o dinheiro fala mais alto, a ambição deles, né, cara. E a vontade de conseguir ganhar nas custas dos outros. Bom, eu vou me despedindo por aqui. Não esqueça de deixar aquele seu gostei aí embaixo. E se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Até a próxima. E valeu. E valeu.